Ai Também a gente já tá no subsolo É o que? Ai, ai, ai Eita Tem ninho também aqui ou não? Ai, meu Deus do céu Cuidado atrás de você Ai Vou jogar meus especiais Caramba Já vou trocar pra fúria Cuidado atrás de você Nossa Vai O Atreus vai ganhar algum lobo Ou pra usar ou não? Vai, vai ser bom, cara Toma Aê Ai Não carregou ainda o poder da mãe Do machado Ai, meu Deus Esqueça, nevado Aê, vai, vai, vai Filho da mãe, cara Toma Pela da morte Agora vamos dar um jeito nessas coisas aí E Ai, conseguimos O cheiro que essas coisas deixam é tão nojento Uma consequência por invadir Vamos quebrar Vamos continuar Lá em cima? Deixa eu só pegar aqui, ó Boa A gente já vai lá ver Aqui a gente Aqui não é, né Aqui a gente É só olhar pra cima Aê Boa O que é bom deixar nessa coisa Acho que não tem outro Destaca Destaca bem, né Ah, porque na outra A gente não conseguia ver Então Fica bem escondido Pra cá é o objetivo, né É Will, eu vi que tem uma entrada Pra cá também, Will Será que tem alguma coisa? Não, não Ou aqui a gente tá voltando A gente tá voltando Aqui, ó Tem fúria ali atrás Tá voltando Ah, fúria Vamos pegar Aê Deixa eu ver se tem mais E aqui tem coisa pra explodir É Tem fúria, hein Uou Sangue eu não vou pegar Ai, o portão fechado aqui É Depois a gente calma Tá Mas não tem mais nada, né Deixa eu ver Ah, o poema de The Last of Us É lá naquelas baleias Ah, legal, tio tio Acho que você não pegou Esqueci de avisar Acho que a gente pegou Só que a gente não deve ter lido esse, hein É Acho que a gente pegou Mas não leu Ô, Matheus, aí, ó Cheguei atrasado Mas chegou, meu mano Seja muito bem-vindo à live Obrigado pela presença Vê se tem mais alguma coisa no alto aí No alto? Vamos lá Dá uma olhada aí nos altos Vamos ver aqui ao redor É Aqui embaixo também é bom olhar, né É bom olhar, mano Acho que não tem mais nada, não Acho que já foi Só aquele mesmo Que isso, mexe? Olha os morcegos ali Mano, olha como é detalhado esse jogo, véi Nossa O cara fez isso aí Genial, mano Pensei em tudo Genial, véi É Bom Ah, vamos pegar de novo aquele trenzinho Eu gostei dele, cara Aí, ó Mais fúria aqui, ó Nossa Ah, é um barquinho É um barquinho Cara, esse barquinho na água Nossa, me lembrou, mano Eu não lembro qual barquinho que eu fui, cara Que a gente vai andando Acho que é tipo o Hopi Hari, né Que a gente vai andando no barquinho na água Hopi Hari, Play Center Play Center Nossa, o Play Center é época de escola Nossa, que delícia, cara Olha isso, mano Igualzinho Vamos lá Já Eu fui no Hopi Hari A última montanha russa que eu fui Aí, uma semana depois que eu fui Chega a notícia que Soltou lá uma trava do Hopi Hari Lá da... É Eu fiquei com medo, mano Olha, se fosse eu Meu Deus do céu Uma semana depois Apareceu a notícia Soltou uma trava lá da... Da montanha russa, cara Eu acho que você tá zangado comigo Alguma coisa assim É Olha quanto murcigo, mano Desde que a gente chegou em Svartalfheim Você critica tudo o que eu faço Se acha que eu não consigo liderar É só dizer Não é a sua competência que está em jogo Mas o Kwaitis tá... O Kwaitis não O Atreus tá mais de boa agora, né Não tá mais... Poque no seu ouro, gente Tá É, mas de vez em quando ele dá umas palhaçadas Olha Tá meio metidinho Tô vendo mesmo O miolo da maçã Região descoberta Esse cara é enorme Deve ter levado um tempão pra construir Ai, meu Deus Uou Ah, tem vaso lá Tava jogando GTA V no Playstation 4 Esqueci da live Ah é, mano De boa, cara Mas não faz mal Depois eu vejo Desde o começo Aí sim, Matheus Vamos ver O Natan falou Passaram três Vamos Passaram três ou dois anos Fazendo esse jogo Nossa, o cara demora, né, mano Mas também a qualidade Ah, o Aguinaldo Nossa O Aguinaldo fez Nossa, nostalgia, mano Tinha a montanha encantada No Play Center Verdade, cara Olha o Aguinaldo Boa, mano O Jean Quero uma dica Presta muita atenção Quando o Tyr fala Tem um mistério aí Ô, valeu, Matheus Vamos lá, mano Caso eu passar despercebido Você me avisa Vamos lá O que é pra fazer agora? Vou puxar suas lâminas Bem assim Vamos Tô aqui pra ajudar Opa, arma Machado A gente tá Com a marreta Não tem Falta madeira Pedra Vamos ver a lâmina Lâmina do caos Lâmina dá A lâmina A lâmina Ah, é A lâmina dá Ok Será que dá pra ir de novo? O fogo é um desinfetante Então elas são bem gigantes Ah Tá ficando mais caro, né Os cabos Deixa eu ver aqui Não, o cabo não dá Falta madeira A pedra Escudo Escudo Deixa eu ver Não, também Não O resto, o resto não Ó, e esse daqui que a gente tá Não, não, não A gente vai pegar o melhor Ah, tá É Beleza É Armadura Se consegue alguma coisa Vamos ver se tem Armadura Peitoral Brafoneiro do poder Devidar Esse Ai que bom, cara Vamos lá Vai até o final com ela, então Essa deve ser a melhor coisa Que eu fiz hoje Boa Muito bom Agora o Isso Braçadeira do poder Não Aqui falta Hacksilver e aço enânico Então quer dizer que a outra Cintura também Acho que não vai dar Ah É Não dá Falta Hacksilver também Gente Se cuidem Ah é Vamos vender, mano Boa Vender Vou limpar minhas ferramentas É Artefato Equipamento Não, artefato Tudo Ah, os poemas é pra vender Tudo É Condições perfeitas também Condições perfeitas também Aí Coisas deixadas para trás Isso era de um dos rebeldes, não era? Olha, mano, que legal Cada coisa que a gente vende Ele já fala Tá muito detalhado esse jogo, velho Tá muito dado, né Equipamentos que a gente não usa Dá pra vender? Esse é Pode vender Como o da Centelha Imortal Pode vender Tudo isso aí Todos? E ela tá Cheia de Porque o que tá aqui É o que a gente não tá equipado, né É Boa A gente tá com Ah, tá com pedra Ah, não É a pedra da ressurreição Isso não A gente tá com pedra Então tá certo Agora vê lá se tem alguma coisa Dá pra Upar Na armadura Deixa eu só ver aqui Beleza Eu lembro até da música Na montanha encantada É gostoso navegar Cara, eu não me lembro da música Deixa eu ver O Matheus O engraçado é que o Will Sabe certinho O jogo de core É, mano Eu acho que é por isso Que eu tô me dando bem no jogo Deixa eu ver A montanha encantada Foi pro Beto Carreiro Ah, é verdade Mano, eu queria ir pro Beto Carreiro, mano Eu nunca fui Você já foi, Will? Eu também gostaria de ir Eu tenho vontade de ir, cara Mas eu não tive oportunidade A estuda de nada É, mano É um lugar que eu quero visitar, cara De verdade Muito bonito Bom E agora? Pode ir Ô, Will, não me diga Que tá dando nove horas já, cara Eu acho que tá errado O meu relógio aqui, mano Dez para as nove Tá errado o meu relógio, mano O que que o Atreus tá olhando pra lá? E essa porta vermelha aqui? Abrir aí que tem recurso Ah, tá Dá pra quebrar na lâmina? Não, só com a flecha do Atreus Ah, com a flecha do Atreus Tem leitor lá embaixo Ó, os insetos Olha a aranha Mano, tá muito diversificado Quem escreveu Observava bem os detalhes Ok A água tá bloqueada Ih E agora? Remove aquela pedra lá Com a flecha do Atreus Aquela brilhando? É Aí Parece que fez a água fluir Congela com o machado E agora? Ali, aonde tá essa rosa Pra cá Deu certo Pera aí, galera Vou dar umas espirradas aqui Deu vontade de espirrar, mano Ai, como é ruim Saúde Obrigado, véi Ai, ai, ai Ó o Matheus Cadê o Michel? Saudade da risada dele O Michelzão tá trabalhando bastante, mano O Will tá dando a maior força agora pra gente É, Will? Vamos lá Aham Eu posso me pendurar aqui? Isso Aê Beleza Ó o Pai The Door Now Falando japonês, mano É, ó o Pai The Door Now Ó o Pai The Door Ok, my friend Fala, Creed Bem-vindo à live Obrigado pela presença Boa noite Lado esquerdo Lado esquerdo tem vida Tiro ou fúria Aí Ó, acho que o Tiro não está Ele, ele tem que estar por aqui A mina é enorme Atreus Você quer impedir o Odin de fazer o quê? Você fala como se conhecesse o plano dele O Odin que é o chefe, então, né? É Aqui eu posso tacar a flecha? Isso Seja lá o que esteja planejando Só será bom para ele Exato Ah, tem lugar para subir? Tem Como é que está a nossa vida? Está cheia Está cheia? Então deixa quebra Quebra o que tem em cima Tem a rata, seu cilho Oi? Aí, velho Estava dentro do baú, né? Do barril É É para cá que vem agora? Isso Vamos Vamos lá Deixa eu ver aqui Por que você não faz live até as 10 horas? Me explica Cara, eu não consigo, mano Porque Começa a bater a fome também Eu tenho que jantar, velho Dá uma relaxada Uma descansada Ai, ai, ai Será que dá tempo de chegar o tir ainda? O Matheus está perguntando Será que dá, Will? Pode ir, pode ir Deixa eu só ler aqui O Luan Olha o Luan está com a gente Boa noite, Luan Oi, mãe Não precisa tirar essa dúvida Mas meu Lego Marvel Super Heróis 1 Não quer abrir Ele aparece a imagem de entrada Só que depois crasha Antes de aparecer o símbolo Shield Já fiz de tudo Tentei mexer nos arquivos Abrir como administrador Verificar Eu descobri que eu mexi em algo jogo Nas configurações E não consigo abrir Cara, é uma pergunta muito específica É duro de eu passar pra você Esse auxílio aqui na live Viu, cara Vamos ver Vamos lá Vamos continuar Será que dá tempo de encontrar o tir? Não sei Vamos tentar Vamos ver Vamos que vamos Aí E agora? Cuidado inimigos aí Vai ser os inimigos Pra trás não tem nada, né? Pra cá? Não Não Tá Pulou aí a Draugr Ah Já vou mandar especial já Toma Toma Aê Tem coisa pra ler lá embaixo, hein? Eu acho que eu vi Aê Posso descer aqui pra ler? É pra descer Ah, é pra descer? Foi bom explorar Boa O que ela disse, cara? Fala, Diegão Boa noite, mano Salve, rapaziada Salve, Diego Nem lembro pra dar tempo Ah, não Beleza Quebra aqui Sobe Aqui vamos Galera Logo mais eu leio o chat aí, tá? Vamos lá Continua pra cá? Isso Vai reto Vai reto Tem coisa aqui pra quebrar É, mas tem Ai, barrilzão Boa Eu quero te desanimar Mas aqui é uma mina, né? E agora? Pode vir Aí, pode descer Vocês viram? Aqui não dá pra explodir, né? Vira aí Certo Tem uma porta quebrada Tem uma porta quebrada À esquerda Do lado ou aqui? Será que o tiro tem que fugir? Vamos olhar Aí não Pra cá Beleza Vamos que vamos Sobe a corrente? Isso Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos, galera Ok É só subir, né? Olha, olha, olha lá na frente Não, não Desce, desce Desce Aham Olha, olha Ah, por aí não Do outro lado Do outro lado? É Olha lá Aonde? Ah, o balde? Não, não O balde também pode Se quiser acertar pode ser Acertar também Tá Mas depois se você vai Acertar do outro lado É que nós vamos lá Ah, aqui Explode lá Isso Boa Agora pode subir Aí em cima Sobe pra cá? Isso Certo Aí lado esquerdo Pra cá não é, né? Peraí, lado esquerdo Não Mas você puxa essa alavanca lá Vamos puxar a alavanca Cronometrada as coisas aqui Você viu lá na frente É um baú, né? Olha lá em cima Aham A gente vai pegar depois E agora eu congelo esse negócio aqui? Não, não Desce que nós vamos voltar lá Ah, tá Desce Pra cá, né? Isso Não, não Aí você não conseguiu Desceu? É Agora vai Aí vem pra cá Mas vamos voltar Tá Tá Aqui Agora que tem passagem Pra cá, né? Que tava fechado Espera, aonde você vai? Vamos voltar Cuidado que vai surgir o inimigo, Zé Sem cair mesmo Meu Deus Tem outra porta É pra ficar aqui? É pra ficar aqui? Tem que ir lá pro lado esquerdo Assim vai jogar a porta pra você Ah, tá Tem um sinistro Do lado esquerdo Ah Vai no sinistro primeiro Passa pro lado Pra cá? Ai meu Deus Não, não Pro outro lado? Não Ah, meu Deus De alfa Ah, tu lhe dá manhã Ah, pra cá Ih, velho Morre, mano Aí Boa Ai, não dá Por quê? Porque tem bicho? Eu entro aqui Ou eu volto pra lutar? Ah, não É que ele sobe Cuidado que ele é rápido Tá Ai Eu vou usar a fúria Que enche o sangue, né? Vai Vai Aí Toma Sai Sai Aê Matamos Veneno? Como assim? Aonde? Caraca Outro sapo, mano Nossa O sapo é chato, hein? Aí, velho Boa Podemos ir até a porta Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos mudar Não dá pra escudir em você Se não você perde vida Ah, tá Explode aqui Pode explodir tudo, né? É Ah, meu Deus Pra onde isso leva? Aê. Bauzinho, boa. Vamos nessa. Ahn... Ô Nathan, falou o que eu perdi. Cara, por enquanto nada. A gente tá conseguindo avançar aqui. Aê. Pode quebrar tudo, né? E agora? Eu volto pra cá, né? Pera aí. Aí eu subo aqui. Ah, não é. Ah, é que não dava pra pegar, né? Beleza, e agora? Agora sobe. Ah, garoto! Olha, olha, olha! Boa! Aê. Boa! E agora a gente vai entrar naquela porta ali, do lado esquerdo, e tem coletável lá. Lá embaixo? Não, não. Lá em cima. Aí em cima mesmo. Aqui em cima? Deixa eu ver. Tem uma porta aqui? É. Ah, essa aqui. Tá. É, tem dois coletáveis. Depois a gente volta. Sem saída de novo. Vamos, vamos. Valeu, Gustavo. Obrigado por seguir a gente, meu mano. Valeu mesmo pela força. Aê, Will. Ó. Uma estátua. Feita para os vizir? Exato. E depois foi roubada pelo ladrão ao pior. Olha, o direito tem coisa pra fazer aí, só que a gente vai fazer outra hora. Pra cá? É. Ah, tá. Não tem esse recurso aí nunca. Certo. E agora? A gente vai voltar lá naquela ponte onde estava. Volta, volta, volta. Posso descer então, né? Ótimo. Volta pra cá. Eu tenho que voltar, né? É pra cá. É. Baratinha. Opa. Ah, não. Aquilo ali dá pra quebrar? É a fresta do Ateus. Que da hora, mano. Vai, Ateu. Deu certo. E agora? Por onde que eu vou? Vai lá pra frente. Pula lá. Pra cá mesmo? Ah, não. Não é. Ué, não dá. Essa vai fazer o seguinte aí. Pode falar. É. É só aí mesmo. Machado, congela lá do esquerdo. Ah, lá do esquerdo? Parece que não foi bem na moça. Ah, é de água, né? Aí. Perfeito. Água, transporta, ativo guindaste. Boa. E esse aqui? Espangela aí. Beleza. Ah, legal. Aí você vai falar pra mim, mas tem um baú lá. Vamos ver o que nós vamos pegar. E essa é a... Pode chamar o machado, né? Isso. Aí. Novo exercício. Vamos pensar em como o Tir se sente trancado nessa mina. E se eu fosse capturado pelo Odin e depois liberto? É, você vê que tem um baú ali. O Odin ia ficar no topo da mesa. Aí no canto. Mas eu só ia querer botar. No canto esquerdo seu, você vai congelar. Só pra saber que eu ainda consigo. Aqui? É, canto... É, olha lá pra congelar. Não aí. Lá pra frente. Mais pra frente. Posso pegar o baú? Bora, pega. Ah, tem um... Pra congelar. Aqui? Não, é lá na frente. Aquele lá embaixo? É. Só que você vai ter que congelar na parte branca, senão não acerta. Aqui dá, né? É, aí dá. Na parte branca. Vai. Aí. Vai esperar ele baixar. Agora você pula lá em cima. Lá em cima da onde? Do, do, do... Volta lá, volta. 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 Pra cá? Pula aí, pula aí, pula aí, pula. Beleza. Agora, o machado. Pode chamar? Pode chamar. Ah, porque agora a gente tá em cima dele, né? É, agora você consegue pegar o baú ali. Ah, legal, mano. Boa. Olha. Aí, garoto. Nossa, que massa. Aí, Gustavo. Obrigadão por seguir a gente, mano. Eu tô bem e você, cara? Eu não ia saber disso aqui, não. E agora volta, né? Pula, pula. Aí, pode pular. E agora? Pode entrar nessa porta? Pode. Eu, a primeira vez, eu comi bronha e ficou aí. Ah, não. Maravilha. Vamos, vamos. Tir. Nossa. O que aconteceu aqui? Pode descer. Caraca. Vamos. Vai, vai. Tirinha estreita. Esquerda, defasto. Defasto. Ah. Ah. Boa. 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 Ainda tem, caramba. Eee. Eee. A pega tudo, tem em cima, também tem. Vamos continuar. Tem valso? Valso. Tem mais. Ae. Ae. Agora, o que vai acontecer? Você vai puxar aí nesse buraco, vai adquirir uma relíquia que nós vamos upar na armadura que ela vai dar força. Só que nesse momento vai surgir os sinistros aí. Ai, meu Deus do céu. Vamos nessa. Você puxa e já entra no menu. Isso é uma relíquia? Frente. Equipar. Ae. Ae. Como é que funciona? Lá embaixo. Lá embaixo. Ah, lá embaixo. Relíquia. Ah. Isso. A ativação dele é L1 e bolinha. Ele faz o que? Ah, dá mais força. Dá força. Mas é por tempo limitado? É. Equipei. Isso. L1 e bolinha? É. Beleza. Já usei. Ah, dura bastante até. Ó. Ae, velho. Só que ele tem um tempo pra carregar agora, né? É. Ele tá segurando na parede. Vamos derrubar. Ah. Como esses bichos são chatos, velho. Tem mais, né? Tô na parede. Vai. Vai, 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 vai. Ae. Tem mais um. Vai no direito, pai. Ainda não carregou o talismã. Ai, meu Deus. Tá na metade ainda. Caraca. Cara, ele fica meio camuflado aqui, né? Ae. Nossa. Ah, mas estamos vivos. E agora? Vai voltar pelo mesmo caminho ali, no buraco. Sentiu uma brisa. Ah, tá. Talvez dê pra sair seguindo por aqui. É pra onde mesmo? É pra cá. É um vãozinho que tinha aqui, né? É. Não é? Ah, aqui. É. Boa. Vamos lá. O Nathan falou, não acredita no tir. Mandei um salve porque precisava tangar. Como estão vocês? Eu tô bem, mano. E você? Arrangar. Eu li tangar, mano. Foi mal. Like, galera. É isso aí, mano. Quem puder ajudar no like aí, eu agradeço demais. Outra câmara vazia. Carinha, talvez seja a hora de... Teve um avanço interessante hoje, hein, Will? A gente vai achar isso. É, você viu? É bastante, né? Né? Olha, outra porta do outro lado da caverna. Olha, outra porta do outro lado da caverna. Você gostou, né? Ah, gostei, cara. Mas o 2018... Novos lugares. É, mano. E tipo, continua com os mesmos personagens. Isso aí que é legal, véi. E agora? Pode pendurar? Aí. Hã? Acho que a gente tá em cima de onde desembacamos perto do Cinder. Essa mina é uma grande espirada. Eu voltei de coisa pra trás. Me deixamos lá. Será que eu volto? Volto pra mim ver. Vamos lá. Ah, é só esse caminho, né? É só esse. Ah, é só esse caminho. Ah, pensei que tu bastou... Do outro lado esquerdo aqui não tem? Não, ali não tem. Aqui só tem pra frente aqui. Boa noite, TB. Como é que você tá, mano? Seja muito bem-vindo à live. É isso mesmo, Viu? Vamos lá. Isso aqui dá pra baixar, né? Só que não desce, porque não é tão louco no mesmo lugar. Beleza. Quebra aqui. Aí. Aí. E agora? Eu vou reto ou eu viro? É... Desce aí. Pra cá? É. Como é que funciona? Ah, tá. Beleza. É. Você vai ouvir um corpo, mas a gente vai pegar depois. Ah, tá. Acho até de... Eu ouvi alguma coisa. Tô ouvindo. Eu ouvi. É. Pode descer? É. Onde é o alfa? Aí. Eu acho que tem um vaso aqui em você. Tem o quê? Tem um vaso. Vaso. É. Dá pra voltar? Pronto, você desceu. Pronto, você desceu. Não é uma estatua qualquer. Ela ficava... Aê, boa. Na entrada do moinho cósmico, feita por Duíno Generoso. Esses são todos os artefatos. Aê, Beleza. Não, não, não. Eu tô descer, tá vendo? Agora eu vou falar pra você. Pode falar. Essa porta aí, tem um Draugler daqueles fortão lá. Tem que usar a fúria nele pra matar. Só nele. Vamos tentar? Então. Eu vou usar o especial também, qualquer coisa. É. Então. Ai, ai, ai. Só dele, hein? Ai, meu Deus. Mais uma toca de droga. Cadê ele? Ah, ele vai sair do fogo, né? Ai, meu Deus. Ah. Eita. Vou tentar bater nele, já já eu uso a fúria. Ai, caramba. Eu juro que ele é muito forte, cara. Nossa. Forte demais. Que queda. É, mas... O próximo... A armadura vai passar para a armadura. A armadura vai passar para a armadura. Caramba. Eita. Esse aqui que é o chefe, né? É. É. Deixa eu tirar pra trás de você. Ai. Ai. Caramba. Ae. Vai, 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 vai. Ae. Boa. Ai, meu Deus do céu. Ae. É o desespero. Conseguimos. Boa. Ai, que bom. Pera aí. Aqui. Aqui é com a... Tudo com a flecha, né? Vamos que vamos, galera. Tem, tem um desespero. Ae. Ai, baú. Deixa eu pegar o sangue aqui. Pera aí. Esse baú traz coisa boa, eu acho. Ae. O que será, hein? Vou ver. Vamos nessa. Não, né? Tá. O tir não tá aqui não, mano? E agora? Pra onde eu vou? Pra porta? Agora é legal. O machado contra inimigo de fogo. Ai, meu Deus. Boa nota. Eita. Olha o Kratos. Sim. Caraca, véi. Nossa. Você não vai falar comigo disso. E agora? Eu entro nessa porta aqui? Ah, não dá, né? Não, não, não. Essa não dá. Então eu volto. Isso. Isso aí eu já dou um tapa mesmo. Meu Deus, só. Ah, tem uma corrente. Não. Olha aí pra baixo. Olha aí embaixo. Pra baixo. Ah, boa. Especial. Ai, eu desço por aqui? Agora dá certo. Ah, ele tava segurando a corrente, né? É. Legal. Bom demais. É com a Atreus, eu ia mandar você fazer isso. Ah, ele ia falar? É. Deixei de ficar mandando. Quando quiser. Ah, o louco. Tá querendo mandar no Kratos, mano? É. Aê. Mais uma porta. Tem que ser essa. E agora? Parece que a gente vai ter que chegar lá antes. Agora? Volta lá no canto. O Atreus vai ter que fazer o negócio. Pra cá? Do lado de lá. É. Aham. É a búsa. Eu vou fazer isso aí. Só a beleza. Eu uso água pra mover as rodas lá. Vale tentar. Boa. Volta lá e ache outro lado. Volta lá e pula do lado de lá. Eu vou pro outro lado? Isso. Acho que tô vendo uma manivela. Beleza. Olha pro lado. Olha pro lado. Não, você não vai pular. Olha lá. Aonde? Ah, olhar pro Atreus. Ah, tá. Congela aí com o Baixado aí. Esse negócio é o meu negócio. Esse aqui? É. Aê, congelou. Agora não adianta congelar. Por quê? A guerra não mede a força de um homem. Eu não entendi. Agora você congela. Agora eu uso o sinal lá do Atreus. Ah, tá. Parece que a máquina tá soltando minérios na calha de água. Agora você tira uma chave. Que loucura, mano. Tirei. Agora, olha aqui pra frente. Congela ali onde tá a rosa. Pra cá. Agora você pula lá. Olha as ideias, cara. Meu Deus. Bom. Agora você pega uma chave. Não, olha lá onde você congelou lá. Usa a flecha do Atreus. Aqui? Tem que ter um jeito de fazer a plataforma assim. Ah, que legal. Nossa, mano. Que da hora. Muito bom, velho. Tem corvo. Peguei o corvo aqui. Boa, tá aqui. Morreu. Passa pro lado de lá. Tem um bauzinho. Tem um coletado lá. Como que vamos? Já estou no grupo. Só não estou conversando lá. Aí sim, Diegão. A gente ainda tem que voltar e olhar. Você é ADM lá também, não é, Diegão? Pega esse coletado aí. Esse? É. Abre a porta aí e volta. Eita, lafuso. Só abre ela. Só e volta. Pera aí. Abre ela. Só deixa aberta. E volta. Volta pra onde? Aqui é familiar. Volta pra lá. Voltamos pra espiral daqui. Aí. Boa. Agora abre aquela porta lá. Lá na frente? Pera aí. É. E a live vai chegar no fim, galera? Não, não, não. Ainda não. Volta pro fim. Vamos que vamos. Senão não dá checkpoint. Só preciso dar checkpoint. É. Eu preciso do checkpoint, galera. Vamos lá. Abre aí. Vamos lá. Abriu. Droga. Aí, aí, pera o que tem que pegar aí. Vamos. Eu ouvi alguém aqui, hein. Olha tudo que tem que pegar aí. Não deu checkpoint ainda. Veio daqui. Pega tudo. Pega tudo. Leva pra fora. Vamos lá. Pega aí. Boa. Passa pro lado de lá. Aham. É. Ai, meu Deus. E esse suspense doido? Olha. Adreus. Minhas palavras irritam você. Tudo bem. Eu entendi. Aí sim, hein, TB. Tamo junto, mano. Espere. É uma luz ali na frente? Meu Deus. Talvez seja isso. Ai, ai, ai. A porta tá trancada. Devem tá prendendo alguma coisa. Abre essa porta aí. Não tranca uma porta assim pra guardar isso. Mas como? Na flecha? Eu sei o que é. Ai. Eu vou falar uma coisa pra você. Pode falar. Vai vir uns caras com bifrost. Cuidar pra não morrer. Mas não vai dar tempo nessa live, mano. A gente vai ter que encerrar. Desvia. Se não dá checkpoint. Deixa eu ver. Ah. 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 É só desviar? Ai, meu Deus. Puxa, eles vão vir. Você tem que abrir essa porta. Que não dá checkpoint. Putz, cara. Acho que não vai dar. Se eu morrer. Ah, dá pra matar eles, não dá? Dá. É pra matar eles. Ah, tá. Se eu desviei, eu desviei. Olha lá. Vixão. Opa. Mano. E? É de uma bolinha. Ai. Ai, é boa, boa, boa. É de uma bolinha. Nossa. Meu Deus. Caramba. Galera do céu. Nossa. Ai. O especial tá demorando pra carregar, cara. Mano. Ai. Mano. Aê. Nossa. Ai, meu Deus do céu, cara. Então vamos. Agora abrem. Gente. Meu Deus. Vai. Puxa. Uou. Conseguimos, galera. Chegamos onde vocês queriam. Ai. Tomara que dê checkpoint agora, cara. É. E? Ai, é o Tyr. Tyr. É. Ele tava aprisionado. Que truque. Tava. É esse, Odin. Que brincadeira é essa agora? Não estamos do lado do Odin. Somos do bem. Coitado. Ó o olho dele. Ah, não, não. Eita, pô. O Zé já continuou amanhã. Já deu checkpoint, já. Ah, maravilha. Vamos só ver esse finalzinho. Vamos só ver esse finalzinho. Vai ter mais coisa aí. Mas dá... Dá pra acompanhar, né? Deixa eu ver. É esse. O deus da guerra. Essas lâminas. Eu sei que você é. Matador de deuses. Caraca, mano. Chegou a minha hora. Ele tá assustado, cara. O que o Odin fez pra ele, Will? Nossa. Precisamos dele Êêêêêê Caceta, velho Mano do céu Galera, é o seguinte Nossa, que loucura, velho Cara, que massa Mas ele ficou bravo porque matou o Odin, cara Matou o Odin, não Matou o Mimer Ele saiu correndo Uma pessoa que fica presa Tudo, essas coisas Fica assustado porque não sabe o que está acontecendo Nossa, mano Mas está demais, galera Está demais mesmo